Qual é a melhor solução para o animal que vai dar? Olá pessoal, estamos no Aquário Municipal, onde crianças, jovens e adultos estão conhecendo sobre a evolução de muníferos aquáticos, como baleias, golfinhos e focas, e suas adaptações para a vida no ambiente aquático. O pessoal está atento aqui às informações que estão sendo passadas pelo biólogo Demetrio Martinho, aqui do parque. Essa atividade, pessoal, ela marca o encerramento da programação de férias do aquário, que contou com mais de 600 participantes ao longo de todo o mês de janeiro.